Mano, eu acho que elas viram alguma coisa. Olha só, elas tão olhando pro lago. A Natália tá comprando chocolate pra alguém que ela tá apaixonada? Pra falar a verdade, eu tô... O que é isso? No vídeo de hoje eu vou descobrir o que minha filha do Ativo faz quando eu não estou em casa. Rapaziada, olha o que eu encontrei aqui na mesa de casa. Do nada, um pula pirata, mano. Que na verdade aqui tá escrito barril de pirata, né? O que que trouxe isso aqui, amor? A Lívia. Ah, é da Lívia esse brinquedo? Caramba, eu lembro de eu brincando disso quando eu era mais novo. Ó, basicamente a ideia é ir colocando essas espadinhas pra dentro sem deixar o pirata pular. Vai, amor, sua vez. Ó, colocou. Agora é minha vez. Beleza, eu tô conseguindo. Minha vez. Ai, meu Deus, boa. Vou colocar um desse lado agora. Beleza, não pulou. Boa, eu vou pôr aqui, ó. Tranquila. Será que ele não vai pular não, véi? Eu tô achando que esse brinquedo deve estar estragado. Que estragado o quê? Tá funcionando, é porque eu sou muito boa. Ah, sei lá, viu? Ele não tá pulando de jeito nenhum? Ai, meu Deus, tá. Eu vou aqui. Vai. Mano, não tá fazendo sentido. A gente tá colocando as espadinhas. Era pra ele tá pulando em alguma espadinha, entendeu? Vai, meu bem, bota aqui. Por que você escolheu esse buraquinho? Você tá... Ah, tem mais aqui, tem mais aqui, ó. Vamos lá. Vou botar aqui e vai. Ó, três, um... Ai, meu Deus, tem duas chances agora dele pular. Ou aqui ou aqui. Vamos lá, vou escolher esse. Três, dois, um... Não pulou. Ah, não tô acreditando. É com você. Ah, amor, ele não pulou. Nossa, eu acho que aconteceu alguma coisa errada, ó. Eu acho que a gente não tava encaixando. Ai! Direito. É, eu acho que a gente não tá sabendo jogar esse jogo, não tá? Deixa esse brinquedo pra cá. E deixa eu te perguntar. O que você acha de hoje a gente fazer simplesmente uma competição? De quem faz a melhor barraca pra passar a noite na floresta? Ué, eu acho legal, mas hoje não dá porque eu tenho compromisso, tá? Como assim tem um compromisso? Meu bem, a Ana não tá. Não, mas compromisso de quê? Você não falou nada. Ah, que... Mano, do nada. Ela tava jogando pro amigo pula pirata, do nada agora ela tem um compromisso? Ah, eu vou descobrir que compromisso é esse agora. Ah lá, o que elas vão fazer? Vamos arrumar pra gente ir lá? Vamos. Alto cheio. Ai, como assim, mano? Ela falou vamos arrumar pra gente ir lá. Aonde que elas tão indo que elas não me chamaram de novo, mano? Sério, eu não tô mentindo mais. Elas ficaram passeando sem me chamar. Olha isso. Elas subiram, tá? Mano. Ela não falou nada de parquinho. E ela não falou nada de pracinha. Ou seja, se elas vão sair agora, elas provavelmente vão ter que sair de carro. A única forma de eu descobrir onde que elas tão indo é se eu conseguir entrar dentro do carro antes delas e me esconder lá dentro pra ver pra onde que elas tão indo. Beleza. Provavelmente elas vão nesse carro aqui. Então, a minha missão é tentar entrar no porta-malas. Eu vou abrir o porta-malas porque um bom lugar pra eu ficar é aqui dentro. Inclusive, tá tudo sujo, mano. É por causa de um vídeo que a gente gravou que a gente teve que transportar várias coisas no porta-malas. Tá, mas pra transportar aqui dentro eu vou ter que tirar isso aqui, senão eu não consigo ver o que elas tão fazendo lá dentro. Então, pra isso eu tenho que soltar essas cordinhas. E aí sim eu consigo retirar essa parte do porta-malas. Pronto. Eu vou deixar isso aqui no cantinho, mano. Porque aqui eu acho que elas não vão ver. Agora eu tenho todo esse espaço do porta-malas pra eu ficar aqui dentro. Na verdade, como tá tudo sujo, eu vou até abrir esse papelão pra eu ficar em cima. Agora é hora de entrar. Deixa eu tentar entrar aqui dentro. Beleza, agora que eu tô aqui dentro, mano. É hora de fechar o porta-malas. Acho que dá pra pegar por aqui, ó. E aí eu puxo até fechar. Uou! Oficialmente estou dentro do porta-malas do carro. E, mano, é o seguinte. Eu acho que elas não vão nem sonhar que eu tô aqui no porta-malas porque elas vão achar que tem uma tampa aqui, tá ligado? Mas ninguém fica olhando pra trás pra ver se a tampa tá aqui ou não. Ou seja, eu consigo ficar um pouco abaixado aqui atrás e, ao mesmo tempo, vendo tudo o que elas estiverem fazendo. Lembrando, gente, eu só tô fazendo isso aqui porque esse carro é meu. Eu, inclusive, estou com a chave dele aqui. A chave dele é presencial. Então, o bom é que, a qualquer momento, eu consigo sair daqui de novo. E não sei se é óbvio, mas só lembrando que eu sou um adulto responsável e por isso que eu tô fazendo isso. Não façam isso em casa e em nenhum outro tipo de carro de jeito nenhum, ok? Tudo que eu tô fazendo aqui é muito bem controlado. Algum tempo depois... Rapaziada, elas tão vindo, elas tão vindo pro carro. Olha lá. Olha lá. Caramba, eu tenho que ficar abaixado pelo ônibus. Por um tempo. Até elas entrarem. A Lívia entrou. Bora. Primeiro a gente vai lá na lagoa, Lívia, se tem jacarais. Agora elas vão passar na lagoa e não me chamaram. Ai, Lívia. Tá animada? Tô muito animada. Também tão muito animada. Elas tão animadas pra quê? Olha a Lívia também. Olha a Natália também aqui com a minha mãe. Mano, sério, aonde que elas tão indo, velho? Olha isso, mano. Eu tô simplesmente no porta-mavas. A paracinha é bem aqui. E pelo visto, se elas vão pra lagoa, significa que elas vão ficar só dentro do condomínio. Então pelo menos a gente não vai pegar a rua pública e ficar andando na rua com os outros carros. Olívia, você contou pro seu Dinho o que a gente vai comprar hoje? Eu não contei porque que eles vêm primeiro, mas vai ser legal. É, então não conta, tá? Caramba, elas tão indo comprar alguma coisa e não querem me contar. Ou seja, realmente é um segredo contra mim. Mas pelo visto, elas vão primeiro na lagoa. Olha aí, Lívia, a lagoa já. E a lagoa também aqui. Ela é linda. Será que tem jacaré? Não tem, vai dar um paracinha. Mas elas tão lindas. Mano, pelo visto, elas tão querendo descobrir se tem jacaré na lagoa. Não sei porquê. Gente, olha só. Eu acho que elas vão parar no estacionamento agora. É, elas entraram no estacionamento pra ir na lagoa, mano. Ou seja, agora é a hora que eu vou ter que esperar elas descerem pra depois eu descer. Bora, Lívia. Você vai com a gente? Mas enquanto vocês estão na lagoa, eu vou dar uma olhada. Uma olhadinha em umas plantas. Ó, saiu todo mundo. Tá. Agora que saiu todo mundo, mano. Eu tenho que tentar sair desse porta-malas. Deixa eu sair aqui. Mano, pra falar a verdade, se elas fossem sair do condomínio, eu ia acabar tendo que revelar que eu tô no porta-malas pra sair. Porque eu não ia ficar no porta-malas com elas andando na rua pública, né? Ah lá, elas tão bem ali. E elas vão atravessar a rua agora, tá? Eu tenho que ir correndo pra conseguir ver elas a tempo. Beleza, mano. Consegui alcançar elas. Eu só não posso mostrar que eu tô aqui. Então vou ver se eu vou acompanhando bem de longe atrás dessa árvore, por exemplo. Enquanto isso, eu vou tentando seguir elas. Tomara que elas não vão pra muito longe, né? Olha isso, mano. Elas tão simplesmente indo cada vez mais pra dentro de onde tem a lagoa. Sério. Eu vou andar aqui como se eu fosse uma pessoa normal, porque eu tô longe. Então, como vai achar que eu sou, sei lá, uma pessoa seguida? E olha isso. A lagoa tá bem cheia, mano. Aquilo ali é uma régua que mostra exatamente a profundidade da lagoa. E pelo visto, ela tá bem profunda aqui. E tá cheia de peixe que eu tô vendo ali também. Caramba, olha ali onde que elas foram, mano. Elas tão muito na borda da lagoa. Pra vocês terem uma ideia, aqui é onde andam os pedestres. Aqui é onde andam os ciclistas. E elas tão depois disso. Senhora, elas tão descendo muito, velho. Tão ficando muito perto da lagoa. Não era pra isso que tá acontecendo, tá? Mas tudo bem. Vamos, vamos ir tranquilo aqui. Meio olhando pra baixo, que ela não percebe que eu tô seguindo elas. Eita, elas saíram correndo. Mano, a Lívia saiu correndo da Natália. Olha isso. Eu acho que a Natália tá gravando um vídeo pro canal da Lívia. E nesse vídeo, provavelmente, vai me pegar aqui atrás, tá ligado? Ou seja, depois desse vídeo, mano. Eu quero ir lá no vídeo da Lívia pra ver qual que é a visão da câmera dela me vendo aqui atrás. Olha isso, mano. É aqui que elas tão falando que talvez tenha jacaré. Ué, elas viram alguma coisa. Mano, eu acho que elas viram alguma coisa. Olha só. Elas tão olhando pro lago. E tão meio que parece que se repararam que tem alguma coisa no lago. Tô muito de longe, tô com zoom. Então elas não vão conseguir me ver aqui, definitivamente. Elas pararam, então, voltando. E elas tão voltando, mano. Tá, eu vou ter que voltar correndo. Porque senão elas vão acabar dando de encontro comigo, tá ligado? Deixa eu voltar correndo pro carro. Porque pode ser. Que elas entrem no carro agora pra ir pra algum outro lugar. Ai, rapaziada, sério. Eu vim correndo, mano. E eu nem olhei pra trás pra ver se elas realmente tão vindo. Sim, elas realmente tão vindo. Olha lá. Dá pra ver elas vindo de lá, ó. De lado de longe. Inclusive, tô vendo essa placa escrita... Você está adentrando em um habitat natural das capivaras. Tá, mas eu não vou ficar lendo muito, não. Porque o vídeo já tá chegando cada vez mais perto. Deixa eu ir pro carro logo e entrar no porta-malas. Beleza, rapaziada. Cheguei no carro de novo. E agora eu tenho que entrar no porta-malas. Vamos abrir ele aqui. Beleza. Agora eu coloco a perna. Coloco a outra. E agora... Fechei. Beleza. Agora é só esperar a Natália e a Lívia e minha mãe voltarem pro carro. Inclusive, a janela da minha mãe ficou aberta. Isso é bom, né? Porque senão aqui dentro ia estar muito calor. Ainda bem que a chave do carro fica sempre dentro do carro, mano. Então, não tem chance de eu ficar preso aqui dentro, né? Até porque eu sou o dono do carro. Olha lá, gente. A Natália e a Lívia atravessando a rua. As duas atravessando a rua e vindo na direção do carro. Ou seja, eu acertei quando eu imaginei que elas estavam vindo pro carro já pra ir embora. Vamos ver o que elas vão querer fazer agora, depois que elas já foram na lagoa, né? Viram que não tem jacaré nenhum. E agora, mano, eu vou até deitar aqui pra elas nem perceberem a minha presença. Olha, gente. Elas estão chegando. Ah, elas estão voltando. Entra. Ó, a Natália tá entrando. Entrou. Isso. Coloca, senta. Senta. Agora a Natália tá entrando. Beleza. Pronto, Lívia. Agora é só esperar a Catita voltar. É, pelo visto, agora elas vão esperar a minha mãe voltar. Voltou. Conseguiu comprar? Caramba. Vamos, agora a gente vai passar no outro lugar pra comprar um negócio, tá bom? Pra comprar um negócio? O que a Natália tá querendo comprar que ela não podia me falar, mano? Ai, que brinca. Um presente aqui é muito bom. Eu acho que é um bolo de pau. Vamos ver. Como assim, mano? Cês viram que elas vão comprar um presente? Mano, elas vão comprar um presente pra alguém e nem me falaram nada. Ah, eu vou lá. Eu vou lá porque eu quero ver o que elas vão comprar. Vou tentar seguir elas lá dentro da loja. Olha lá, gente. Lívia e a Natália já estão dentro da loja, mano. E o que elas estão fazendo? Elas estão meio que parecem que estão comprando chocolate. Sério, elas não podem me vir dentro da loja, isso não vai acabar com o meu clã. Mas pelo visto, realmente, elas estão comprando chocolate de presente pra alguém. E, mano, olha isso. Elas estão indo justamente nos chocolates que você dá normalmente pra alguém que você tá apaixonada. Mano, a Natália tá comprando chocolate pra alguém que ela tá apaixonada? Ai, mano. Ai, tá. Tô achando muito perigoso, cara. Tô achando que eu já vou voltar pro carro. E lá no carro eu vejo o que elas compraram. Beleza, rapaziada. Já tô aqui dentro do carro de novo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Natália não tava comprando chocolate qualquer pra elas comerem. A Natália tava comprando um chocolate com um formatozinho de coração. E a Lívia saiu do carro falando que elas estavam indo comprar um presente pra alguém. Sério, eu não tô acreditando, mano. A Natália vai ter que me explicar isso. Mas vamos esperar ela voltar aqui pro carro, porque aí a gente vai ver melhor o que elas estão tramando. Ó, elas estão voltando, elas estão voltando, ó. Entrou, beleza. Coloca o cinto dentro de mim. É, bora. Resolve. Pelo visto, realmente elas compraram alguma coisa. Como a gente tá dentro do condomínio, a gente tá muito perto de casa. Então, é porque eu não vou precisar ficar muito tempo aqui nesse porta-malas. Ô, Lívia, será que o Brennan desconfiou que a gente saiu pra comprar isso? A gente com certeza não faz ideia. É melhor assim. É verdade. Elas estão falando que é melhor assim. E eu não sabendo que elas estão comprando alguma coisa. Não, sério. Aqui no porta-malas tá cheio de pó, velho. Esse pó... Tá horrível pra eu ficar aqui dentro. Pra falar a verdade, eu tô... Gostado. Bate! O que é isso? Gêner? Não, peraí, peraí. O que você tá fazendo aqui? Peraí. Não. O que você tá fazendo aqui? Não, o que você tá fazendo aqui no porta-malas? Eu não sei. Eu dormi aqui, acordei aqui. Que mentira. Tá, é verdade. Tá, eu vim espionar vocês, tá? Vim espionar. Porque vocês estavam falando que iam comprar alguma coisa. Eu queria ver o que vocês estão vindo comprar. Eu não tô acreditando. A gente ia dar uma coisa muito legal pra você. Como assim? Vocês iam dar uma coisa muito legal pra mim? Amanhã é nosso aniversário de namoro e eu ia comprar um presente pra você. Peraí, então... Vocês vieram pra cá pra comprar um presente pra mim? Aquela caixa de bombom no formato de coração era pra mim? Era, mas como que você sabe dessa caixa de bombom? Eu tô seguindo vocês, tá? Tô seguindo vocês. Vocês desceram na loja. Eu desci também. Fiquei espionando vocês lá dentro. Vocês não tão vendo nada. O tempo inteiro? O tempo inteiro, tá? Ei! Então deve ter pegado no vídeo da Lívia e você. Sim, sim. Inclusive, entra aí no canal da Lívia que tá aí na descrição. E olha se no vídeo que saiu no canal dela, dá pra me ver na câmera. Seguindo elas atrás delas. Mas não importa, tá? Mas desculpa por ter seguido. E pode me dar um presente mesmo assim. Não vou dar presente nenhum pra você agora, tá? Eu e a Lívia, a gente que vai comer, né, Lívia? A gente vai comer tudo. Então, velho, eu nunca comi o ferreiro hoje. Vamos comer pela primeira vez. Pois é. Ô, velho, sério. Eu desisto. Nunca mais eu vou ficar seguindo as duas. Nunca dá bom, mano. Nunca dá bom. Eu sempre perco uma oportunidade. Você tem certeza? Porque você sempre me espionou. Tenho, Lívia. Eu tenho certeza. Eu não vou espionar vocês mais. Eu tenho certeza. Legenda por Sônia Ruberti